Eu vejo como muito bons olhos essa entrega do prêmio para o seu Zephyr Giasse. É uma pessoa que nos inspira, é uma pessoa do nosso setor, do setor de supermercados. E ele como ser humano, como é um exemplo. É uma pessoa que tem ética, tem valores, que cultiva isso ao longo desses, todos esses anos. Então, são poucas as vezes que a DBV acertou tanto em entregar um prêmio para uma pessoa que merece um prêmio com essa referência, com essa qualidade. Então, ser personalidade de vendas esse ano está em muitas boas mãos. O seu Zephyr é uma pessoa que tem ajudado muito o setor supermercadista. Ela auxilia e diz como é que é a associação de supermercado, como se deve se relacionar com fornecedores, como é que se lida com a concorrência. Então, ela é um grande professor no nosso setor de supermercado e também na associação catarinense. Então, ela é um grande professor no nosso setor de supermercados.